Olha só, seu secretário, esse remédio eu fui informado que não tem na farmácia desde o ano passado. Esse remédio, mas eu... Mas eu queria explicar pra senhora... Não, mas eu também queria falar. O preventivo eu tive que pagar. Deixa eu explicar o dela pra mim. Eu tive que pagar o preventivo. Deixa eu explicar o dela. O preventivo aqui leva um ano pra ficar pronto. A pergunta que eu faço é o seguinte, que a gente... Esse remédio não tem na farmácia desde o ano passado. Qual remédio? Acabei de ver hoje. Mas então, a pergunta que eu faço é o seguinte, ele é nosso ou ele é da farmácia do estado? O rapaz falou... Não, é seu. É do município? É, porque eu fui lá e ele falou assim... Como é que chama de medicamento? Não, não, não tem... É isso? Ele falou que não tem desde o ano passado. Eu vou pro cara levantar esse aqui. E o preventivo? A senhora quer anotar meu telefone? O preventivo. Anota meu telefone, por favor. Não, não, não. O preventivo, eu tive... Olha só, vou fazer uma pergunta pra senhora. A senhora quer resolver? Mas não adianta eu resolver só o meu caso. Não, eles querem resolver apagar e sempre. Porque a moça... Não é apagar...